O médico que disse ter feito medicina na Bolívia, mas que não possui diploma validado pelo Conselho Regional de Medicina no Brasil, foi detido pela Polícia Militar de Cônigo Marinho na última segunda-feira. Segundo denúncias à PM, o homem utilizava indevidamente a inscrição no CRM de um médico de Lavras. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil, ouvido e liberado. A Prefeitura de Cônigo Marinho informou que foi surpreendida com a notícia e que já adotou medidas administrativas. O repórter Pablo Magalhães tem as informações. Realmente o caso ganhou grande repercussão no norte de Minas. Agora, a investigação. A Polícia Civil abriu o inquérito e irá apurar detalhadamente este caso. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Cônigo Marinho emitiu nota esclarecendo que o suposto médico foi contratado em junho deste ano como clínico geral. E ele apresentou todos os documentos necessários. Ainda segundo a nota, o município cancelou o contrato e informou que ele estava afastado da função para tratamento médico e assistido pelo INSS. A Prefeitura esclarece que não tem mais nenhuma responsabilidade com a pessoa denunciada. A Polícia Civil tem até 30 dias para concluir o inquérito e depois será enviado para análise da justiça.